Fala, Nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, todo mundo feliz, né, continue assim. Bahia já abriu a venda de ingressos, viu, pra Bahia e Flamengo, vou trazer informações aqui pra vocês daqui a pouquinho. Outra coisa, o Spost TV resolveu falar do Bahia, começaram a falar do Bahia, né, daqui pra frente a tendência é que comecem a falar mais do nosso Bahia. Eles resolveram falar, vou trazer aqui pra vocês a análise que eles fizeram do triunfo do Bahia contra Curitiba. Outra coisa também, ex-jogador do Bahia, não sei se você mais novo conhece, mas quem é um pouco mais, não tão antigo, mas um pouquinho mais, vai lembrar sim dele, Jorge Wagner. Ele vai falar sobre a SAF do Bahia, sobre o jogo também, vou trazer aqui a entrevista exclusiva que eu fiz com ele lá na Fonte Nova, tá, pra vocês. E tudo mais que referente ao nosso Bahia, a gente vai tratar aqui nesse vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal do Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, é aquele favorzinho de sempre, tá? Deixa o like aqui no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí fora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda também, tá? Vamos lá, galera, chega de muitas enrolações, e eu vou trazer aqui pra vocês algumas informações. Bora começar com isso aqui, ó, ingresso, tá? Já tá aí, ó, venda de ingresso, ninguém nos vem sem vibração. Começa amanhã, e sócio, claro, terá prioridade. Ingresso para Bahia e Flamengo, sábado à tarde, na Fonte Nova. Nesta terça-feira, conhecido como amanhã, às 10 horas, abre para associados em dia. Quarta libera para o público geral, é pra esgotar, e eu tenho certeza que vai esgotar. Ninguém tem dúvidas disso. Bahia e Flamengo, jogo por si só, já é um jogo de grande apelo popular, são duas torcidas enormes. A torcida do Bahia, independente do adversário, ela já enche a Fonte Nova de qualquer jeito, então não é porque é Flamengo, nem porque é Curitiba, a torcida do Bahia vai para assistir o Bahia. Então, assim, a gente teve uma prova disso no jogo contra o Curitiba, no jogo com greve de ônibus, no jogo com chuva, a torcida colocou quase 40 mil, 37 mil, quase 38 mil pessoas foram assistir. Então, assim, a torcida do Bahia, ela vai independente do adversário. Não é porque é Flamengo, não é porque é Curitiba, ela vai sim sempre. E tá aqui a representação de alguns jogadores e a atenção voltada para o jogo contra o Santos. Tá aí, galera, uma parte do treino. Everaldo tá aí também. Matheus Bahia, que nesse momento é o titular. O André Chaves perdeu a posição, tem que aceitar, vai ter que correr muito pra poder recuperar essa vaga. Tá aí o menino Jacaré. E aqui os gols, mas o que eu quero trazer pra vocês é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aturamento recorde. O primeiro dia de venda da nova camisa da coleção 2023 marcou o maior faturamento da história do Esquadrão. A loja da Fonte Nova já acordou lotada e também bombou no site, tá? Obrigado, torcedor Tricolor. Garanta a sua. Você também. Tá aí, galera. Vou trazer aqui as imagens pra vocês. Porque a torcida do Bahia é isso, velho. A torcida do Bahia, ela parece mesmo que é assim, ó. Aí, ó. Nossa torcida Tricolor. O torcedor comparece sempre. Não importa. Não importa. O torcedor do Bahia, velho. Ele é apaixonado. Entendam isso. Torcedor do Bahia é apaixonado. A gente vai lá e compra. A gente até não tem... Não tá com dinheiro pra comprar. A gente bota no cartão, divide. E é pra lá que vai. E depois vai e arruma trabalho aí e paga. Não tem essa, não. Com a gente, não. Torcedor do Bahia, ele faz isso, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou trazer pra vocês agora aqui, galera, uma entrevista exclusiva, tá? Entrevista exclusiva. Quem não viu ainda o vlog, assiste o vlog. Tá disponível aqui no canal. Entrevista exclusiva com o Jorge Wagner. Se você é torcedor mais novo e não sabe quem é o Jorge Wagner, depois dê uma procurada aí que vocês vão ver. Canhoutinho, muito bom de bola. Fez muito sucesso aqui no Bahia. Depois foi pro São Paulo também. Vamos lá. Vamos ver o que o Jorge Wagner falou. Fala aí, Jorge Wagner. Oi, minha galera. Olha o que tá aqui comigo. Cara, ídolo do Bahia, Jorge Wagner. Ídolo da Nação Tricolor. Meu velho, quem tá achando desse Bahia e hoje? Bom, Bahia, meu irmão. Primeiro, uma satisfação enorme, né? Tá participando aqui com você, né? E a expectativa pra o jogo de hoje é a melhor possível, né? A Bahia vende um resultado positivo aí. E a expectativa tá muito boa pra esse jogo. Então, com certeza, três pontos aí. A gente sabe, né, que o campeonato é muito longo. Muitas dificuldades vão acontecer aí. Mas, pouco a pouco aí, o clube vai conseguir os resultados positivos. E vem cá, me diga uma coisa. Agora o Bahia virou sábio. O Bahia agora tem uma aposta financeira interessante pra poder sustentar o time. Você acredita que a médio e longo prazo do Bahia vai voltar a ter seus tempos de glória? Chegar em competições de forma mais forte, podendo, de fato, brigar com coisas maiores? É, o Bahia é um clube de tradição, né? Campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, na verdade, né? Então, tem um respeito aí por todos. E agora mais do que nunca, realmente tá muito forte, né? Então, todas as equipes também veem o Bahia dessa forma. É aguardar. A gente sabe que, tratando-se de futebol, o trabalho é muito intenso, é no dia a dia ali, é diário. Mas, realmente, com a chegada aí do Grupo City, vai dar uma fortalecida muito grande aí no Bahia. Então, como eu falei, a expectativa é sempre a melhor possível, né? Pra que tudo saia bem. E a gente espera, assim, o Bahia chegando ali, brigando na parte de cima da tabela, né? E conquistando títulos. Fala, galerinha, olha quem tá aqui comigo, ó. Menino Rian, futuro atleta da seleção brasileira. O futuro, seu futuro é forte. Minha cara, já que você não vai jogar hoje, hein? Não palpite pro jogo, aí quem vai fazer gol hoje? A galera tá perto de Everaldo, viu? O Everaldinho vai voltar a marcar, porque ele merece. Hoje vai ser 2x0 pra gente, um gol do Jaca e um gol do Everaldo. É, isso aí. Minha cara, e pós-jogo hoje, hein? Tem Jacaré essa noite? Não sei se tem Jacaré essa noite. Saudações, Webmaster. Aí, galera, tá aí. Muito legal. Muito legal a entrevista. E aí eu deixei rodar um pouquinho mais pra vocês observarem a resenha que foi com o menino Rian, tá? Que eu encontrei com ele lá nos corredores da Fonte Nova. Bom, agora bora finalizar esse vídeo aqui falando de... Os Pós-TV, né? Os Pós-TV começou a falar do Bahia, já trouxeram informações, deram a opinião deles sobre o Bahia. Bora ouvir o que foi que eles falaram aí, lá no programa de André Rizek, junto com o Ana Thais Matos. Fala aí. O Bahia engatou a segunda vitória seguida, tinha vencido o Vasco. Já começou errado, fala com o Vitória. Em casa, 3x1. Vitor Luiz contra o 1x1. Comentei esse jogo, que aí ia estar muito bem. E mudança do estadual pra agora, né, Conrado? Três zagueiros, o Matheus do Bahia, o Ala pela esquerda, fazendo essa jogada. E olha a Fonte Nova, ó. A barrotada de gente. A de mais bonita do Brasil. Golace. Bosquilha. Curtiu a atuação do Bahia, então, Conrado? Jogou muito bem o Bahia. Claramente com as ideias do treinador, né? Jogo três zagueiros, velocidade pelos lados. E esse Cauli, ó. Ele foi, começou lá na... Ele que deu o passe pro gol do Biel, né? Que bateu de primeira. O Cauli, esse que deu assistência, fez duas na partida. Começou o futebol dele lá na Alemanha. Aí depois foi pro Ludo Góretz, da Bulgária. Uma das contratações, como a gente tá vendo aí o gol do David Duarte, né? Ele que batou essa bola. O meio é muito bom. Uma das contratações, eu acho que a SAC traz diferente. É olho no mercado. Um brasileiro que nunca foi aqui. Ninguém nunca conheceu. O cara começou a carreira dele na... Tem sentido o Botafogo também. Trouxe nomes que não eram falados aqui. E tá jogando muito bem. É um time que tá se encaixando. O Renato Paiva foi muito bem contra o Vasco também. E agora... Seguramente é investimento em análise de desempenho, né? Também, claro. E tem vários jogadores ali que já são parte do Grupo City, né? Não tem um contrato, né? Até o CEO do City, o dono, falou sobre isso. Não tem contrato que jogador do City... Exclusivo de um time. É exclusivo pra voltar, tem preferência pro Bahia. Mas é óbvio que facilita, né? Então, o Diego Rosa, que era do Grêmio, volante... E talvez até o intercâmbio, que eu citei o Botafogo, o John Tyson tem clubes pela Europa, há uma rede de comunicação entre eles... Então, de olho, às vezes eu... Isso amplia a sua capacidade de observação mundial. Tem um jogador aqui que não serve pro meu time, mas de repente pro seu, ele é muito bom, mas de repente pra ir pro Bahia vai servir. Então, o Bahia já vai com três jogadores que são dessa rede do City no elenco. Claro, é só um começo, mas foi uma partida muito boa do Bahia, segunda consecutiva. Agora, que bom que eu tenho três jornalistas... Tá aí, galera? Tá aí a informação pra vocês. A gente vê que, aos pouquinhos, aos pouquinhos, eles vão começando a aceitar essa nova fase do Bahia, esse novo momento do Bahia. Eles vão começando a entender esse novo momento do Bahia, né? Eles vão começar a entender esse novo momento do Bahia, mas independente disso, o Bahia tem que fazer o seu papel dentro de campo. O Bahia tem que fazer o seu papel dentro de campo, ganhar suas partidas, se manter o máximo possível na Série A de uma forma tranquila esse ano, conquistar o lugar mais alto que puder, mas a gente sabe que esse ano a prioridade é se manter na Série A e aí, as próximas temporadas, a gente fortalecer o time gradativamente e conseguir coisas maiores, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui.